...da Igreja do Senhor, forte! Esse dia é sempre, as muradas vão cair! O dia 2 de julho de 2017 foi realizada na paróquia São Pedro, em Taguatinga Sul, a tarde de louvor em honra a São Pedro e São Paulo, baloaces do carisma renascidos em Pentecostes. Para os fiéis presentes, foi uma excelente oportunidade de agradecer a Deus por todo o seu favor derramado nesse primeiro semestre de bênçãos e milagres. Só estar aqui na presença de Deus, sem palavra, é tudo de bom. E convido aqueles que estão lá fora, que possam vir, quando tiver a tarde de louvor aqui, quando voltar, para estar aqui conosco. Um devoto São Pedro, que através dele que eu consegui a minha casa própria. E é tão certo que a profecia, que muitos anos atrás eu pedi para ele, implorando, que eu consegui a minha casa. É tanto que Deus nunca deixou eu esquecer a casa de Deus, 12 apóstolos, para que eu nunca esquecesse de São Pedro. É maravilhoso! Quando a gente vem aqui, a gente sente uma alegria, uma fé, né? Muito bom mesmo! E através da minha irmã, eu comecei a participar e não quero parar, né? Estou aqui em busca de glórias, em busca de paz, em busca de tudo, né? Só tenho a agradecer, né? Por Deus, por tudo. Amém! O evento contou com momentos de pregação, conduzidos por Tadeu Roxander, e de adoração ao Santíssimo Sacramento, pelo Diácono Gedeon Rocha, ambos membros da Comunidade de Aliança Renascidos em Tentecostes. O louvor ficou por conta de Criscia Martins, Salvador Neto e Marcos Mello, que animaram os presentes e os conduziram a momentos de intimidade com o Senhor através da música. Em entrevista à nossa equipe, Criscia e Salvador nos fazem um balanço do semestre e suas expectativas para as próximas missões. Bom, a gente começou o ano já rezando, intercedendo pela Semana de Pentecostes, que é o nosso ponto ápice nesse semestre. Realmente é uma batalha muito grande, mas o Senhor foi trabalhando ao Padre Moacir na saúde dele, na nossa saúde, e a gente também precisa de muita oração nesse sentido, com as pastorais. Tivemos um número recorde de pessoas trabalhando, graças a Deus, acho que eu me arrepio quando falo, porque foi realmente uma presença muito real de Deus. O meu CD, que eu nem estava gravando, resolvi gravar, porque Deus me mandou há um ano atrás, e bateu certinho com o tema de Pentecostes, vinde a mim, e eu consegui vencer. Eu achei que esse ano eu ia ter um pouquinho de dificuldade para chegar até Pentecostes, mas graças a Deus, Deus venceu em tudo, e agora festejando São Pedro e São Paulo, que aqui é o nosso bar, o que nossos baluários da comunidade nascem em Pentecostes. Só festa, só temos a agradecer a Deus por tudo que nós vivemos nesse semestre, e que Ele nos abençoe e nos prepare para o próximo. Foi um semestre de muita luta, de muito trabalho, graças a Deus. Foi um semestre de muitos desafios, e a expectativa que eu tenho para o próximo semestre, é que seja muito mais desafios, muito mais foco do Espírito Santo. Porque se o nosso carisma é anunciar o Espírito Santo, se o nosso carisma é levar o nome do Senhor de todas as formas e todos os meios possíveis, nós vamos fazer isso. Jesus precisa ser anunciado por mim e por você cada dia mais. Às 17h30, Deus se inicia à Santa Missa de Libertação, presidida pelo Padre Moacir Anastas. E em sua homilia, o sacerdote relembrou os testemunhos de fé de Pedro e Paulo, e motivou os fiéis a também assumirem em suas vidas a bênção do chamado de Deus para um caminho de santidade. Ao final da celebração, o sacerdote também falou conosco, e nos revela sua gratidão a Deus por todos os trabalhos realizados até aqui, e já nos convida a participar de mais uma etapa dessa nova evangelização. Esse semestre foi maravilhoso, 2017, primeiro semestre, Deus realizou maravilha na nossa comunidade. Acabamos de celebrar a festa de Pentecostes com milhões de pessoas, mas graças a Deus a nossa igreja teve cheia em todos os domingos, em toda semana. Então nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida. E agora vamos descansar um pouquinho e voltar em agosto para realizar dois seminários de vida no Espírito Santo. Tarde de louvor e honra a Nossa Senhora apareceram nos seus 300 anos. Nós vamos fazer a festa de Nossa Senhora da Primavera, celebrar Cristo, Rei do Universo, depois Natal. Então eu sei que vai ter muita graça aí reservada para nós. Que Deus abençoe a todos que participaram. A taxa de louvor e honra a São Pedro e São Paulo, os baluartes da comunidade renascidos em Pentecostes, encerra um semestre de muitas bênçãos, milagres e prodígios no nosso meio. E certo de que essa evangelização renascida em Pentecostes e sem fronteiras não pode parar, continuaremos no próximo semestre a clamar o santo nome de Jesus e contamos com você para juntos clamarmos por um novo Pentecostes. O inferno estremece, estremece no nome de Jesus O inferno estremece, perimone